Olá, meus amados, bom dia! Sou a pastora Vanusa, dona do canal Diversidade Vanusa Pinto. Trazendo pra você aqui a meditação, Os que confiam no Senhor, Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte de cião, que não se abala, continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O certo dos limpos não permanecerá na terra do justo, para que o justo não conheça a praticar a iniquidade. Faz o bem em você. Faz o bem, Senhor, os bons e retos de coração. Enquanto você se desvia para os caminhos tortuosos, o Senhor levará justamente com os maus feitouros. Pai sobre Israel. Amém, queridos? O Salmo 25 é um Salmo lindo e maravilhoso, né? Que veremos que aqueles que confiam no Senhor não são influenciados por qualquer ideia ou doutrina. Passageiros. Pelo contrário, eles são estáveis e firmes. O segredo dessa estabilidade é o lugar em que essas pessoas depositam a sua confiança. Deus é o protetor dos que se refugia e escondem nele. Deus não muda e muito menos é abalado pelas mudanças que ocorrem na terra. Deus permanece assim. Aos que confiam nele, permanece também firme. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, né? Permanece para sempre. Ele está falando aqui que, apesar dos repetidos ataques dos inimigos, Deus prometeu que Sião sempre ficará firme. Isto se refere a Jerusalém e os muçulmanos que devem ver isto, né? E para nós também. O inimigo sempre vai nos atacar. Mas isso o Senhor é a nossa proteção. Amém? Salmo 125, 2. O Senhor estará protegendo o seu povo para sempre. Assim como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor. As palavras, a partir de agora, definem o momento do cumprimento da profecia. Será arraiar do reino milenar de Cristo. Deus sempre vai proteger o seu povo. Ele vai nos livrar. Salmo 125, porque não permanecerá o seto da impiedade sobre a herdade dos justos. Para que os justos, né? Esta passagem teria sido melhor traduzida como seto de iníquo. Não ficará sobre a herdade dos justos. Os justos são Cristo em todos os que seguem. O lugar de Israel esteve nesse versículo para diz o encerramento do reinado do anticristo e a sua posse na terra desejável de Deus. O Senhor faz bem aos bons e recompensa os justos. Faz bem aos senhores bons e aos que são retos de coração. Enquanto aos que as partos vão atrás, suas perversidades, Senhor, levará como os que operam em iniquidade. Seja paz sobre Israel. Conclusão. Sabemos que a impiedade e o mal só prevalecem quanto Deus os permite. Amém? Nada foge do controle do Senhor. Glória a Deus. Os montes ao redor de Jerusalém simbolizam a proteção de Deus a seu povo. Você sabia que ao teu redor tem muro por ante o muro de fogo que o Senhor faz para te proteger? Pois é. Deus sempre protege o seu povo. Dessa forma, é Deus que nos protege. Ele nos guarda. Diz lá no Salmo 91 também. Deus é escudo para aqueles que nele se refugia. Amém? Ao confiarmos no Senhor, obtemos a firmeza e a segurança e as intempéries da vida não podem mais nos abater e nos fazer desistir. Que sejamos firmes, amados. Inabalável. Amém? Que nada deste mundo possa fazer, trazer abalo no teu coração. Porque o Salmo já está dizendo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, né? Que não se abala, mas fica firme, né? A fé, a fé inabalável. A fé que diante das adversidades, diante das circunstâncias, que você possa saber que Deus está contigo até a consumação do século. Que Deus está no controle do teu barco. Que mesmo quando tu passar pelas águas, as águas não te submergerão. Mesmo quando tu passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Por quê? Porque Deus está contigo em qualquer situação, em qualquer momento de perigo, de escassez. No deserto, Ele teve com o seu povo e Ele está com você também. Amém? Creia no teu Deus, centralize a tua fé, segure na mão de Deus e vá. Vai dar tudo certo. Deus está no controle. Beijão no teu coração. Se inscreva no nosso canal. Vocês que me seguem aí no Instagram e no TikTok, no Quai. Se inscreva no meu canal no YouTube. Me dê uma força aí no YouTube, tá bom? Me segue aí nesse canal Diversidade Vanousa Pinto. No canal YouTube. Beijo no teu coração. Jesus te abençoe. Um bom final de semana de muito livramento e muita proteção do Senhor, em nome de Jesus. gehen hacks. E aí E aí E aí Obrigado.